Música Palavras do Senhor através do profeta Isaías no capítulo 41 verso 10 naquilo que eu considero um dos textos mais belos de todo o antigo testamento da Bíblia Sagrada diz assim a palavra do Senhor, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço, eu te esforço com a destra da minha justiça num tempo em que somos levados a ter medo de tantas coisas num tempo de tanta insegurança, vale a pena lembrar que o Deus Todo-Poderoso deixou uma palavra revelada a nós e essa palavra é, vocês não precisam ter medo, não porque não sejam adversas as circunstâncias vocês não precisam ter medo, não porque os dias não sejam difíceis, não, vocês não precisam ter medo porque eu sou contigo, diz o Senhor de tantas companhias que eu e você possamos ter na vida companhia de amigos, companhia de familiares, companhia de colegas de trabalho existe uma companhia que nos garante segurança para viver sem medo que é a companhia do Senhor fé não é ausência de dúvidas eu me considero uma pessoa de fé e tenho muitas dúvidas acerca de muitas coisas que acontecem fé não é oposto de dúvida fé é oposto de medo quem tem fé não pode deixar no corpo, no coração, na alma espaço para o medo onde tem fé o medo vai embora que Deus em Cristo abençoe você e a sua família em nome de Jesus